Música Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação para você, beleza? Com certeza! Começando aí na segunda-feira, eu estou trazendo para vocês aí um vídeo que foi sugerido pelo nosso mito FGDV Games, beleza? Como ele me ajudou lá no superchat, aqui nos vídeos que eu coloco aí como estreia e tal, ele fica como se fosse ao vivo. Ele me deu uma ajuda lá, então eu prometi que se, no caso, para você que entrou lá no Apoia-se, tem uma regra lá falando que quem me ajuda pelo menos 10 reais ou mais, aí eu estaria vendo aí, talvez, uma quantidade para você poder escolher o vídeo. Então, como ele me ajudou com mais de, poxa, 30 reais, eu já fiz aqui um, eu vou fazer esse aqui agora também, vou fazer um outro que ele pediu, que é até do canal do Viking, beleza? E o vídeo que ele me pediu para ver aqui é Os Vingadores, Os Últimos Memes, Trailer, Paródia, eu estarei vendo como assim naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. É, Who to Make Memes, eu acho que é assim que fala o nome do canal, cara, eu sou muito inglês, mas é isso. E agora, deixa o seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscreva no canal e ativa o sininho. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Reita, já sabe, quem é mais para o Negão está aqui para você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Link das redes sociais na descrição do vídeo para você ir lá me acompanhar, inclusive no Discord, eu estou falando direto com a pessoa lá, então se você quiser ter um contato direto comigo e ir lá me chamar para conversar, é claro, não vai ser sempre, quando estiver trabalhando não vai ter como, né? Mas quando estiver disponível, eu estou sempre lá batendo papo com a galera, fazendo um call e é isso. Sem mais enrolação, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Ai pai, para, é isso mesmo, bora para o que interessa, direto para o que interessa. Eu estou bravo, mano. O que interessa. Achou que eu estava brincando? Caraca, essa é velha. Deu like, não espalha, mano, já era, já foi. Nossa, parece que há mil anos atrás, eu lutei no meu caminho daquela cava, me tornou Iron Man. Eu percebi que eu te amava. Caraca, eu não acredito, cara. E se vai ao tour, meu Deus. E às vezes é o melhor que nós podemos fazer. Onde? É só que não é o fim. É só pedra. É só pedra. Onde é que é isso? É seu número. Você me confia? Não. Eu vi que eu... Eu vi que... Eu vi que essas pessoas estão a diem. É só você. Eu continuo dito a todos que deveriam ir embora. Ou outra vez... Ou outra vez... Ou outra vez... Ou outra vez... Small chance We owe this To everyone who's not in this room To try We will Never takes No coffee for me Let's go get this Look at the tongue We're going to play with him We're going to play with him Why? He's bad And we? He's bad Wait 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 You're going to appear You're going to come out Oh, okay I'm going to pee my pants 25 de abril nos cinemas Bom, galera Mais um vídeo pra vocês Eu gostei dessa montagem Ficou bem legal, cara Eu gostei aqui dos efeitos Da montagem aqui que passaram Muito engraçado Os memes Muito bem encaixado Gostei desse canal O link desse vídeo Vai estar na descrição do vídeo Pra vocês irem lá E deixar lá Invisou pros caras Que eles merecem Foi muito maneiro mesmo Aqui Ficou bem encaixado Mesmo os memes E, cara Tão de parabéns Tão de parabéns mesmo Eu vi que esse vídeo aqui Eles soltaram recentemente O filme dos Vingadores Obviamente Pra quem já assistiu Já lançou Há um tempão Então, né Eu repito só o que ele fala De repente vai que tem gente Que não conseguiu assistir Infelizmente por algum motivo Falta de grana principalmente, né Então Não deem spoiler, por favor Nos comentários, né Se você for escrever Peço, por favor Escreva spoiler bem grande Primeiro E depois Uns espaços abaixo Você escreve O que vocês quiserem escrever, tá bom Vamos ter consideração aí Pelos amiguinhos que não conseguiram assistir Por algum motivo, tá bom Igual o Dome-Aranha Eu não consegui assistir Então eu não quero spoiler Enfim Então muito obrigado a todos Agora tem mais vídeos Eu vou ficando por aqui E até a próxima E tchau Sempai Peste Desgraça Eu não acredito Que eu vi isso Eu não acredito 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 Obrigado.